Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui de novo com vocês. Eu sou a tia Jaqueline e hoje na nossa aula vamos conhecer uma menina muito esperta, muito inteligente, que eu acho que você já ouviu falar dela. Vou te mostrar. Essa é a nossa amiguinha da aula de hoje. Você sabe quem é? A Chapeuzinho Vermelho. Você sabe por que ela tem esse nome? Porque ela usa um lindo capuz vermelho. É uma menina muito aventureira e hoje eu quero te convidar a conhecer um pouco da história dela ouvindo uma linda música, uma história cantada. Vamos lá? Lá vai Chapeuzinho Levando uma cesta cheia de docinhos Vou pra casa da vovó Ela está muito sol, mas vou bem depressa Tem perigo na floresta Lá, 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 Lá 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 Pela estrada fora Lá vai chapéuzinho Levando uma cesta Cheia de docinhos Vou pra casa da vovó Ela está muito só Mas não com cuidado Tem lobo malvado Vou pra casa da vovó Ela está muito só Mas não bem depressa Tem perigo na floresta Lá 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 Então, crianças, vocês gostaram da música? É uma história cantada, que conta a história de quem? Da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem! Agora, eu quero que você reconte essa história aí na sua casa, pra sua mamãe, pro seu papai, e conte qual foi a sua parte preferida da história. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e nós nos encontramos aqui na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!